O CIDADE NO BRASIL Com bravura, muita raça e verbor Leva consigo o coração de uma cidade E o furacão, tu és sempre um vencedor Sempre honrando o nosso escudo com sua graça Essa alegria nos estádios nunca só A incidão e vastidão do nosso estado Chapegou êxito, é sempre chapegou A força imensa de sua via torcida Que nos estádios tudo é lindo e nos fascina A nossa massa, meu perdão, mexe contigo Tu és querido em toda Santa Catarina Volorioso verde que se expande Entre os estados, tu és sempre um esplendor Nas alegrias e nas horas mais difíceis Meu furacão, tu és sempre um vencedor São tantos títulos, outrora conquistados Com bravura, muita raça e verbor Leva consigo o coração de uma cidade E o furacão, tu és sempre um vencedor Sempre honrando o nosso escudo com sua graça Essa alegria nos estádios nunca só A incidão e vastidão do nosso estado Chapegou êxito, é sempre chapegou A força imensa de sua via torcida Que nos estádios tudo é lindo e nos fascina A nossa massa, meu perdão, mexe contigo Tu és querido em toda Santa Catarina A nossa massa, meu perdão, mexe contigo Tu és querido em toda Santa Catarina Mantenha o nosso espírito esportivo Social e cultural Vamos cantando o hino do América Tão famoso e tradicional Mantendo o nosso espírito esportivo Social e cultural Vamos cantando o hino do América Tão famoso e tradicional E cantando nossa música querida Vibrando com amor no coração Enaltecemos assim a nossa equipe O nosso América teca campeão As suas cores são alvo e verde Sua torcida feminina é demais A sua classe aristocrata É que culmina os teus rivais A vida é o seu maior Seu futebol é sensacional Cantamos para o mundo inteiro Tu és a glória do esporte nacional Mantendo o nosso espírito esportivo Social e cultural E vamos cantando o nosso universo Vamos cantando o hino do América Tão famoso e tradicional E cantando nossa música querida, vibrando com amor no coração Renaltecemos assim a nossa equipe, o nosso América deca campeão As suas cores são alvo e verde, sua torcida feminina é demais Sua classe aristocrata é que fulmina os teus rivais A rama é sul maior, teu futebol é sensacional Cantamos para o mundo inteiro, tu és a glória do esporte nacional A Rama é sul maior, teu futebol é sensacional Na mais sana alegria se estudam, entoando esta marcha é canção Juventude, um passado de glórias, o teu nome querido tornou És um clube de muitas vitórias, que a cidade em orgulho deixou Juventude, um passado de glórias, o teu nome querido tornou És um clube de muitas vitórias, que a cidade em orgulho deixou Juventude, um passado de glórias, o teu nome querido tornou És um clube de muitas vitórias, que a cidade em orgulho deixou Juventude, um passado de glórias, o teu nome querido tornou És um clube de muitas vitórias, que a cidade em orgulho deixou Juventude, um passado de glórias, o teu nome querido tornou Cuiabá Esporte Clube, time do meu coração Nasceste predestinado para ser um grande campeão Legítimo representante da cidade verde e da terra do sol És guerreiro, és gigante, na arte do futebol És guerreiro, és gigante, na arte do futebol Aure Verde da Baixada, suas cores lembram nossa tradição Em cada cor, em cada jogada, cacei da chama da nossa paixão Em cada cor, em cada jogada, cacei da chama da nossa paixão Cuiabá, 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 tens a valentia de um dourado Em campo nos faz vibrar, no gingado do raspeado Cuiabá, 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 tens a valentia de um dourado Em campo nos faz vibrar, no gingado do raspeado Cuiabá, Cuiabá, tens a valentia de um dourado Legítimo representante da cidade verde e da terra do sol És guerreiro, és gigante, na arte do futebol És guerreiro, és gigante, na arte do futebol Aure Verde da Baixada, suas cores lembram nossa tradição Em cada cor, em cada jogada, cacei da chama da nossa paixão Em cada cor, em cada jogada, cacei da chama da nossa paixão Cuiabá, 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 tens a valentia de um dourado Em campo nos faz vibrar, no gingado do raspeado Cuiabá, 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 tens a valentia de um dourado Em campo nos faz vibrar, no gingado do raspeado Em campo nos faz vibrar, no gingado do raspeado Em campo nos faz vibrar, no gingado do raspeado Cuiabá, tens a valentia de um dourado